Como é que funciona a Cotésia Flavipes? Qual o mecanismo de ação da Cotésia Flavipes? Essa é uma das perguntas campeãs em nossos canais, né? As pessoas têm uma necessidade muito grande, eles buscam muito por isso, né? Como é que funciona a Cotésia Flavipes? E hoje você vai ouvir de uma forma que você nunca ouviu, tá? Ninguém falando sobre a Cotésia Flavipes. Mas antes disso, eu vou pedir para você se inscrever aqui no nosso canal. Você não paga nada por isso, você também ativa o sininho de notificações para que todas as mensagens nossas você possa receber aí com exclusividade, tá? Eu sou Fernando Tino, eu tenho mais de 20 anos atuando aí no controle de pragas da cana-de-açúcar. Nós temos biofábricas, tá? Nós temos uma biofábrica há mais de 20 anos também. Nós prestamos serviços de pulverização e liberação, aplicação de Cotésia via drones. Damos consultorias, temos cursos. Inclusive temos cursos, tá? De pilotos de drones com vagas abertas. O curso chama Piloto de Drone Raiz. Se você quer se tornar um piloto de drone raiz para aplicação de biológico, para liberação de Cotésia Flavipes, você fala com o meu time, deixa aí um comentário, entra em contato com a gente pelas redes sociais, ou ligue para a gente, nosso telefone você vai encontrar em todos os lugares aí, tá? Mas vamos ao que interessa. Como é que funciona a Cotésia Flavipes? Qual o mecanismo de ação dessa vespinha parasitoide aqui, tá? Bom, a princípio eu quero falar para vocês que hoje nós trabalhamos com essas cápsulas, tá? Essas cápsulas de 10 massas. Fernando, qual a diferença de cápsulas de 10 massas? Veja só, existe hoje no mercado cápsulas de 10, 15, 30 massas, tá? A cápsula de 10 massas, ela tem um menor número de indivíduos, um menor número de vespas, porém nós aplicamos uma quantidade maior de cápsulas, ou seja, nós distribuímos melhor dentro da área essas Cotésias, tá? No final das contas, o número de indivíduos que nós colocamos por hectare, independente se seja lá de cápsulas de 10, 15 ou 30 massas, o número de indivíduos é o mesmo, o que muda, tá? É a distribuição de cápsulas, tá? Na cápsula de 10 massas nós temos uma maior quantidade de cápsulas por hectare, porém com uma menor quantidade de indivíduos por cápsulas. Em contrapartida, na cápsula de 30 massas nós temos um menor número de cápsulas com um maior número de indivíduos por cápsulas. Eu espero que você tenha entendido, mas isso não vem ao caso agora, tá? Como é que funciona isso? Essas cápsulas aqui, elas substituíram os famosos copinhos que a gente utilizava na liberação manual. Obviamente, um copo não cabe num drone, né? O volume ocupado por ele é muito grande, caberia um pequeno número de copos, isso não tornaria a liberação com drones eficaz e vantajosa. Porém, foram inventadas as cápsulas, tá? Nós estamos aqui com as cápsulas bioembalagens agro, que inclusive é a cápsula que a gente usa aqui, uma cápsula de excelente qualidade. Inclusive, recomendo para vocês também essa cápsula aqui, ela é padrão, enfim. Mas vamos ao que interessa. Essa cápsula, ela substitui hoje o antigo copo, tá? Essa cápsula, ela é liberada, né? Ela é dispensada por um drone a mais ou menos 20, 30 metros de altura. O que o drone faz? O drone que a gente usa, ele libera a cápsula por esmagamento, ou seja, ele tem um dispositivo que faz uma pressão nela e ela abre aqui, abrindo, ele já joga ela, já dispensa ela. E quando essas cápsulas são abertas e dispensadas, as cotésias, elas vão cair, elas vão se familiarizar com o ambiente, tá? Você pode ver aqui que ela está subindo pelas folhas da cana, muitas estão voando, tá? A princípio, algumas estão na minha mão aqui, elas picam a gente também. Inclusive, a que está na minha mão é uma fêmea, menos mal, né, gente? E elas, assim que elas são dispensadas, elas se familiarizam com o ambiente e elas saem à procura da broca. Como é que elas encontram a broca? Elas encontram a broca pelo odor das fezes, tá? Então, ela é dispensada, se familiariza com o ambiente, ela vai ser atraída pelo cheiro das fezes da broca, tá? Ela entra no orifício feito pela broca e parasita, ovo parasita essa broca. O que significa isso? Quando a cotésia pica a broca, ela injeta ali dentro os seus ovos, tá? Esses ovos vão se alimentando das vísceras da broca, impede que ela feche o seu ciclo e vire novamente uma mariposa para reinfestar a área, tá? Ela inibe, impede esse ciclo e dá origem à nova população de cotésia. Vou repetir para vocês, uma cotésia, quando pica uma broca, ela injeta ali dentro os seus ovos, esses ovos vão matar a broca e vai dar origem ali a 60 novas vespinhas. Essas vespinhas, elas sairão parasitando outras brocas. E o que acontece com o ambiente, né? Após uma liberação de cotésia? Após as liberações, a gente vai aumentando a população de cotésia e automaticamente reduzindo a população de broca. Isso causa um equilíbrio praga-predador. A natureza precisa estar em equilíbrio. Tudo na natureza estava em equilíbrio até que o homem chegasse, né? E para produzir, enfim, teve que fazer muitas coisas que levaram a um desequilíbrio. Na natureza, gente, toda praga tem seu predador e assim por diante. A natureza é autossustentável. E quando a gente libera a cotésia, a gente faz exatamente... A gente devolve essa sustentabilidade à natureza, equilibrando praga-predador, tá certo? A cotésia tem um raio de ação de aproximadamente 25 metros, né? Ou seja, a partir desse ponto aqui, 25 metros, tá? Num raio de 25 metros, as brocas que tiverem por aqui vão ser parasitadas por essas cotésias, tá? Uma curiosidade. Dentro dessas cápsulas de cotésia, existem cotésias machos e fêmeas. Deixa eu ver se eu consigo mostrar pra vocês a diferença do macho e da fêmea. É que quando você dá um zoom muito forte aqui, acaba que distorce a imagem, né? Mas a fêmea tem anteninha menor e o macho tem antena maior. Eu acho que eu não vou conseguir mostrar aqui pra vocês. Ó, esse que tá em foco aí é um macho. Olha o tamanho da antena dele, tá? Deixa eu ver se eu vejo uma fêmea aqui. As fêmeas já saíram todas, mas eu vou encontrar uma, tá dando pra ver. Seria legal lá dentro, né? Só que a grande maioria já saiu de lá e as fêmeas saem primeiro. Mas enfim, o macho, qual que é o papel do macho? Se fosse um galo, eu diria que é galá, né? Ele vai fecundar os ovos da fêmea. E quem parasita as brocas são somente as fêmeas. Deixa eu ver aqui. Aqui são dois machos, aqui outro macho. Aqui na minha mão tem uma fêmea, ó. Você percebe que a anteninha dela é bem menor do que a do macho que você viu lá embaixo? Olha só. Voou ali, tá? Mas enfim, é isso daí. Eu espero que você tenha gostado do conteúdo. E já vou pedir pra você novamente curtir, comentar e compartilhar esse vídeo, tá? Assine o meu canal, ative o sininho de notificações, porque nós vamos estar postando muito mais conteúdo sobre cotésia, sobre broca, sobre controle de pragas da cana-de-açúcar, sobre drones, tá? Enfim, nós postamos aqui diariamente um conteúdo relevante pra você. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Ah, no próximo vídeo eu vou falar sobre o uso de drones pra aplicação de biológicos, né? Hoje eu dei uma ênfase aqui na cotésia Flavips. O próximo vídeo vai ser gravado. Eu vou falar pra vocês, vou falar tudo, vou mostrar tudo sobre drones, né? Como os drones liberam essa cotésia, enfim, ali ó, tá o nosso carro, tá? Ali tá a base com o piloto em cima, tá? Ele tá colocando o drone ali que nós vamos mudar a base de lugar. Vou mostrar pra vocês pista de pouso, vou mostrar pra vocês como é que a gente faz a sinalização da nossa base em campo. Vou falar de alguns princípios, alguns critérios. Enfim, vai ser um vídeo muito da hora, muito legal. Mas pra você receber esse vídeo em primeira mão, você precisa se inscrever no meu canal, não paga nada pra isso. E ativar o sininho de notificação lá pra gente te avisar com exclusividade quando esse vídeo estiver pronto.